Mês de Maio, queridos irmãos e irmãs, mês aonde está o coração materno de Deus para a comunidade inteira, expresso no amor da Santíssima Virgem Maria por todos nós, na ternura e do amor da Nossa Mãe, que também nos gerou no Seu seio. Que Nossa Senhora, a mais perfeita discípula de Jesus e modelo para todos os missionários e missionárias, nos mostre o caminho da entrega, da doação, marcada pela ternura, da gratuidade de um coração que sabe amar, sabe perdoar, sabe compreender, sabe doar-se. Ó Mãe das vocações, rogai por todos os vocacionados e vocacionadas.